esta semente regenera os tendões e elimina a dor no joelho rapidamente semente de gergelim olá meus amigos como vocês estão sejam bem vindos ao vídeo de hoje se você gosta de cuidar da sua saúde com dicas naturais então curta nosso vídeo inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho você costuma sentir dores nos joelhos conhece alguém que deveria ver esse vídeo tem alguma receita caseira para aliviar as dores nos joelhos aquela que você sempre recorre conta pra gente nos comentários diariamente existem pessoas buscando na internet dicas e receitas caseiras de como acabar com a dor nos joelhos e nas articulações se você é uma dessas pessoas ou conhece alguém que precisa ver esse vídeo deixe um emoji de joinha nos comentários se você sofre com esse problema hoje vamos apresentar uma solução simples e eficaz que vai te ajudar muito além de te ensinar o passo a passo para preparar essa receita me diga nos comentários qual a sua idade pois muitas vezes ela influencia muito nesses casos eu também quero muito saber seu nome e qual mesmo se faz aniversário agora que você faz parte dessa linda comunidade para te dar as boas vindas a receita de hoje é simples e econômica que vai ajudar a desaparecer sua dor e aumentar o cálcio no seu organismo o ingrediente principal é uma semente que muitas pessoas conhecem e que têm propriedades e benefícios incríveis para o nosso organismo a semente de gergelim sua aparência discreta o faz passar quase desapercebido muitas pessoas conhecem suas sementes apenas como um elemento decorativo de pães principalmente em sanduíches no entanto o gergelim merece toda a atenção por sua importância nutritiva e seus muitos benefícios à saúde benefícios do gergelim com uma gama de nutrientes como ferro cálcio triptofano triplonato muitas fibras cobre magnésio vitaminas do complexo b fósforo e proteínas o gergelim traz muitos benefícios para a saúde que você vai ver agora os principais benefícios do gergelim são emagrece previne doenças cardiovasculares é bom para a pele combate anemia é bom para os dentes têm poder calmante previne a queda e o embranquecimento precoce dos cabelos ajuda no controle da diabetes e além de tudo isso é importante para ajudar na eliminação das dores nos joelhos tendões e articulações porque é um anti-inflamatório natural as sementes de gergelim tem potencial anti-inflamatório prevenindo assim dores nos ossos e músculos e fortalece ossos e músculos o cálcio presente no gergelim ajuda na proteção e fortalecimento ósseo bem como o cobre que auxilia nas atividades do organismo responsáveis por dar estrutura elasticidade e resistência nas articulações ossos e vasos sanguíneos mas como usar essa semente tão poderosa pega papel e caneta para anotar essa receita que vai potencializar todos os benefícios dessa semente para o nosso organismo se preferir dê um print na tela e salve essa receita ingredientes duas colheres de sopa de uva passa duas colheres de sopa de gelatina sem sabor 200 gramas de mel de abelha 40 gramas de semente de abóbora 8 colheres de sopa de semente de linhaça 4 colheres de sopa de semente de gergelim antes de preparar lave bem todas as sementes em água corrente com ajuda de uma peneira derreta gelatina sem sabor em água conforme orientação na embalagem adicione todos os ingredientes no liquidificador e bata até misturar tudo guarde um recipiente fechado na geladeira você deve consumir diariamente uma colher pela manhã em jejum e outra antes do almoço com o passar dos dias você vai perceber que a dor nos joelhos e nas articulações vai começar a diminuir isso mostra que os tendões e as cartilagens estão melhorando e se fortalecendo além disso você irá perceber melhor as significativas em sua saúde pois os outros ingredientes também são muito benéficos agora que conhece essa receita conta pra mim nos comentários quando vai prepará la se não for seu caso compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais ou pelo whatsapp mesmo para que mais pessoas possam ser beneficiadas dessas dicas naturais se você chegou até aqui deixe um emoji de coração nos comentários para saber que você assistiu o vídeo até o final já conhece nosso facebook o nosso instagram o link para se inscrever está aqui embaixo na descrição do vídeo deixamos aqui no card outros vídeos que possam te interessar lembrando que possamos vídeos novos todos os dias por aqui não perca nos vemos no próximo vídeo meus amigos até a próxima e que deus abençoe cada dia mais gratidão